Olá galera, bom dia! É, vou passar um exercício de independência aqui pra vocês. E eu tô estudando ele, né? Espero que venha servir pra vocês nos estudos aí. Vamos lá! É, paradido na caixa, marcação de seminima 1, 2, 3 e 4 no chimbal e modulando as acentuações no bumbo. Vamos lá! 1, 2, 3 e 4 no chimbal 1, 2, 3 e 4 no chimbal